A gente tá aqui no sítio que eu comprei, certo? Quando eu comprei esse sítio, o antigo dono plantou no meio do terreno uma quantidade de 4 mil metros quadrados de eucalipto, certo? E cara, eu preciso tirar isso, certo? Porque atrapalha, eu quero plantar e tal, fica bem no meio do terreno, entendeu? Tipo, olha lá embaixo, olha lá, olha a quantidade de eucalipto. Só que atrapalha, eu quero retirar isso daqui, entendeu? Como que a gente tá tirando? Eu fui pagar pra máquina tirar, era 5 mil reais, um pouco puxadinho, certo? E meu movimento do meu trabalho caiu, por causa do coronavírus e tal. Eu não quis gastar agora não. Daí a gente tá fazendo o seguinte, a gente veio com o trator e a lâmina, certo? A gente tá tombando os pés de eucalipto, certo? Porque tá fininho, galera, tá fininho. Pezinho fino ainda, entendeu? Começou a brotar, só que tá altinho já, não pode deixar formar. A gente vai pegar, tá tirando, deitando os pés com a plana do trator. Pra hora que começar a brotar novamente, a gente vai passar veneno, certo? Meu pai que tá ali no trator, vou mostrar pra vocês. Deem uma olhadinha aí, beleza? É nóis, tamo junto. E aí Vamos lá. Cara, é bem melhor que você derrubar isso na mão, cara. São exatamente 40 metros por 100, certo? 4 mil metros quadrados, certo? De eucalipto. E olha como que fica. Olha, olha os topos aqui, ó. Cara, é a ideia do meu pai, entendeu? Daí o que acontece? Assim que começar a brotar novamente, certo? Olha, esse daqui até tirou. Ó, esse aqui tá podre já. Se fosse tão fácil assim. Cara, assim que começar a brotar novamente, a gente vai passar veneno, certo? Daí não nasce mais. E é isso, gente. Tá aqui, ó. Coisando aqui, ó. Olha lá. O pai gosta de daniar. Gosta. Olha lá. Vamos chegar mais de perto. Ele não gosta que eu filme ele, mas... Fazer o quê, né? O sol tá de encontro, minha rede, mas... O que fazer, não. Oi? O quê? Ele viu que eu tô filmando, virou a cara. Eu tô com a mão na frente aqui pra tampar o sol. Ah, qual é a minha ideia com esse sítio? Cara, ainda não sei. Sei que a gente vai começar a preparar a terra agora pra gente plantar milho no final do ano, entendeu? Mas plano, plano mesmo, eu não sei o que eu vou fazer com ele, entendeu? Tenho minhas vontades, plantar mogno, ou mexer com horta, alguma coisa do tipo. Mas assim, algo certo não tem. A única coisa certa que tem é que a gente vai plantar milho no final do ano, entendeu? Cara, é gostoso aqui, gostoso demais. Aqui é só uma partinha, entendeu? Aqui a gente, lá embaixo, essa parte que vocês estão vendo, até lá embaixo, é só uma partinha. Olha, lá pra cima tem, nossa, tem mais essa quantidade ainda. Olha. Olha. Só, o que que acontece aqui? Aqui a gente conseguiu arar, certo? Tudo certinho. Mas aqui no meio, tem o bendito eucalipto que o cara plantou. E lá em cima a gente arou também. Daí fica dividido em duas partes, entendeu? E a gente não quer, a gente quer arar tudo de uma vez só. Só que pra isso tem que matar o eucalipto. Se não, não tem o que fazer, né, minha gente? Não tem o que fazer, não. Então é isso, galera. A gente vai trabalhar aqui. Um grande abraço. Fica com Deus. É nóis. Tamo junto.